Criador de tudo, gerador da natureza, formador do mundo E de toda beleza, manter dor da vida Sustentado dos planetas, inspirado das mais lindas Belas estrelas Tempo, vento, terra, bonita, lua, céu Faz parte da minha vida Sol Dia Noite Oniverso Mar Águas Viver tudo o que quero Águas 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 A CIDADE NO BRASIL Sol, dia, noite, universo, mar, águas, viver tudo o que quero. Yáuuu, 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 yáuuu.